Fala pessoal da EBSER, estou aqui para a resolução da prova da EBSER que ocorreu no domingo passado e claro você quer ver se acertou realmente as questões, se há alguma questão para anular então fica bastante atento, lembrando que há uma questão que pode ser anulada porque possibilidade de duplo gabarito e uma questão com mudança de gabarito então assiste do começo até o final a esse vídeo Tudo bem? Então, depois da vinheta! Vamos lá, resolução da prova da EBSER 2020 Língua portuguesa, leia com atenção os dois textos a seguir para responder as questões em 1 a 6 Trecho do artigo Trabalho e Existência, produzido pelo SESC São Paulo As atividades humanas designadas como trabalho, para além de ser o caráter utilitário também são responsáveis por construir identidades Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação Torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos Então esse é o texto E o segundo texto é Tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Bom, então está aí a reflexão da amiga de Mafalda E na primeira questão, sobre a interpretação dos textos Analise as afirmativas abaixo Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho? Não, né? Porque o primeiro texto diz que o trabalho, além do caráter utilitário, que a gente já conhece Ele constrói identidade, ele determina relações entre os indivíduos Isto é, interação entre as pessoas Ele configura sua autorrepresentação Então, para a amiga de Mafalda, não O trabalho é uma perda de tempo, né? Então, segundo ela, seria isso Perda de vida, na verdade Então, há pontos de vista Pontos de vista diferentes Dois Os dois textos lidos em sequência Geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho Então, verdade também Verdadeiro Eles não são contínuos quanto ao mesmo tema Quer dizer, a mesma abordagem do tema Três Os dois textos lidos em sequência Geram uma relação de continuidade Na compreensão de trabalho Bom, os dois textos lidos em sequência Geram uma relação de descontinuidade O item dois era verdadeiro Então, eles não dão continuidade E o item três é falso Então, somente o dois está correto A resposta é letra C Para a questão Segunda questão Sobre a interpretação dos textos Analise a alternativa correta O texto um é uma sequência tipológica injuntiva Enquanto a tirinha representa uma sequência tipológica narrativa Olha, pessoal Injuntiva é quando a gente tenta convencer O leitor A fazer uma determinada situação O texto instrucional Não me parece que o texto um é instrucional Ele diz aí As atividades humanas designadas como trabalho Para além do seu caráter utilitário Também são responsáveis por construir identidades Uma vez que eu organizo Então, na verdade, é um texto de caráter dissertativo O item um e não é injuntivo Está falso Letra B Por ambos os textos terem como função vender uma ideia sobre trabalho Eles podem ser considerados sequências tipológicas para propagandísticas Não, nada a ver Muito falso isso aí Propagandística seria injuntiva A mesma coisa da letra A que ele disse Então está falso Letra C O texto um apresenta uma sequência explicativa Sobre uma ideia de trabalho Enquanto a tirinha O texto dois Apresenta uma menção denotativa sobre trabalho Por meio da dúvida do personagem Olha, é possível, né Letra C Mas vamos lá Letra D A tirinha, texto dois Faz uso da fala de personagens Que mesmo representando o público infantil Promovem uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta Então Verdade, né Verdade e a letra D Letra E O texto um Por ser ficcional Promove um olhar Romantizado e errôneo Da concepção do trabalho Falso Então Letra C Vou reler O texto um apresenta uma sequência explicativa Sobre uma ideia de trabalho Enquanto a tirinha Texto dois Apresenta uma menção denotativa sobre trabalho Por meio da dúvida do personagem Olha, o problema é que essa sequência explicativa Sobre uma ideia de trabalho Não só há uma ideia de trabalho no texto um Há várias Então marcaria a letra C errada A letra D Como correta Vamos lá Próxima Questão número 3 Olha só Vou ampliar aqui Para ficar melhor Questão número 3 Diz assim Quanto a principal distinção De ponto de vista dos dois textos Assinala a alternativa correta Enquanto o primeiro texto Apresenta uma sequência de descrições Sobre o trabalho E a constituição identitária dos sujeitos A dúvida do personagem da tirinha Denuncia uma percepção de trabalho Que rouba a vida de quem o realiza A dúvida do personagem da tirinha Denuncia a percepção de trabalho Que rouba a vida de quem o realiza Olha, a resposta é a letra A Já está correta Eu vou ler o restante só para eliminar Eles se distinguem Por serem aleatórios Na apresentação propositiva Confundindo o leitor Sobre o foco pretendido por eles Enquanto tema não falso A tese que sustenta o texto 1 Fundamenta-se No senso comum sobre o trabalho Enquanto a tese da tirinha Está associada Em pesquisas e estatísticas brasileiras Nada a ver Letra D O sentido de contradição Entre os textos Pode ser pensado Pelo primeiro quadrinho Ser uma afirmação E o segundo quadrinho Interrogação Não, nada a ver Falso Os textos se diferem Enquanto estrutura Por mais que os argumentos E o ponto de vista Diamos conhecido O ponto de vista Não é o mesmo Então está falso Resposta letra A Para a terceira questão Quarta questão Assinala alternativa Que indica o sentido correto Do emprego do termo Para No trecho Trabalhar para ganhar a vida Então olha pessoal Trabalhar a fim de ganhar a vida Com a finalidade de ganhar a vida Então resposta letra B De bola Para Indica a finalidade Quinta questão Assinala alternativa correta Que contém a expressão Mais condizente Com a interpretação Sobre trabalho Proposta pelo texto 1 Letra A O único lugar Em que o sucesso Vem Antes do trabalho É no dicionário Falso Deus ajuda Quem cedo madruga Tempo é dinheiro Cabeça vazia O sino é o diabo Trabalho enobrece o homem Bom Eu marcaria letra E O trabalho Enobrece o homem É assim que o texto 1 Trabalha Olha só Ele coloca As atividades humanas Designadas como trabalho Para além do seu caráter Utilitário Também são responsáveis Por construir Identidades Uma vez que organizam Tempo Determinam as relações Entre os indivíduos E configuram Sua autorrepresentação Torna-se compreensível Que nos entendamos Em função das atividades Laborais Que exercemos Então com certeza O trabalho Enobrece o homem Resposta Letra R Sexta questão Vamos lá Analise as afirmativas Abaixo em relação Ao texto 1 E dê valores Verdadeiro ou falso No trecho As atividades humanas Designadas como trabalho Para além de seu caráter Utilitário Os termos destacados São classificados Como adjetivos Olha Verdadeiro Humanas caracteriza atividades Utilitário Caracteriza o caráter A palavra também É um adverbio De exclusão Não Não é de exclusão É de inclusão Então até agora Verdadeiro ou falso Deixa eu ver Alguma alternativa aqui Pode ser letra D E pode ser letra E Vamos lá Próximo No trecho Uma vez que organizam Tempo O termo destacado Funciona sintaticamente Como objeto Direto Sim Quem organiza Organiza algo É o objeto direto Então até agora Verdadeiro ou falso Verdadeiro A gente já tem resposta É a letra D de dado Vamos confirmar aqui Com o próximo O trecho Que nos entendamos Em função das atividades laborais É classificado sintaticamente Como oração subordinada Completiva nominal Bom Eu vou lá voltar Olha Eu já sei que está errado Porque a completiva nominal Teria que ter preposição Antes do que Certo Mas vamos lá Ele diz aqui Torna-se compreensível Que nos entendamos Em função das atividades laborais Olha Na verdade Essa oração Que nos entendamos Em função das atividades É uma oração Subordinada Substantiva Subjetiva Ela funciona Como sujeito Da outra oração Então é como se eu dissesse Isso torna-se compreensível Troco toda a oração Iniciada pelo quê? Pelo pronome isso Isso torna-se compreensível Então é subjetiva E não completiva nominal Como ele diz Está falso E o próximo O trecho Que exercemos É classificado sintaticamente Como oração Subordinada Adjetiva Restritiva Eu vou voltar novamente Ao texto Aqui Olha Que exercemos Está em que linha Vamos ver Ah, no finalzinho Entendemos Em função das atividades laborais Que exercemos Isto é Atividades laborais As quais exercemos Esse aqui é um pronome relativo E todo pronome relativo Inicia oração Subordinada Adjetiva Se não há vírgula antes É restritiva É verdade Então eu tenho A letra D Como resposta Correta Para essa questão Nós temos um texto Que diz assim Leia com atenção A reportagem abaixo Para responder as questões De 7 a 11 Adaptado A terceira edição da pesquisa Nossa escola Em reconstrução Ouviu estudantes Dos ensinos Fundamental e médio E mostrou Que 64% deles Consideram importante Ter psicólogo Na escola Para atendê-los Os jovens Querem profissionais De psicologia Na escola Tanto no apoio Para lidar com os sentimentos Quanto para orientar Sobre o que venham A fazer no futuro Há uma preocupação Entre os alunos E que as escolas Apoiem no desenho Do futuro deles Destaca Tatiana Clis Diretora Da Porvir Uma plataforma Que produz conteúdos E apoio A educadores Que também esteve À frente da pesquisa A atuação permanente De psicólogos Nas escolas Está prevista Em projeto de lei Aprovado pelo Congresso Nacional A pesquisa Ouviu 258.680 estudantes De 11 a 21 anos De todo o Brasil A maior participação Na pesquisa Foi de estudantes Da região Sudeste A maioria Passou A maior parte Da vida Escolar Em escolas Públicas Tinha de 15 A 17 anos É formada De meninas E se define De cor Parda A partir da interpretação Do texto Acima Assinado A alternativa Correta Olha Quando a gente Fala de interpretação Interpretação É o que vai Além do texto Então eu posso Marcar Uma informação Que tem a ver Com o texto Mas que não Necessariamente Estaria no texto Pelo menos É isso Que a gente Entende Como interpretação A IBFC Às vezes Tem um probleminha Quanto a isso Mas vamos ver O que é que ela Fez aqui Então letra A Trata-se de uma reportagem Baseada em estatísticas Internacionais Olha Internacionais Não Né pessoal Ele já começa Dizendo aqui Olha Logo no início A terceira edição Da pesquisa Nossa escola Em reconstrução Ouvia estudantes De ensino Fundamental Em médio E mostrou Que 65% Deles Consideram Importante Ter psicólogo Na escola Para atendê-los Ele não fala Em nenhum momento Que isso é uma pesquisa Internacional Provavelmente A gente pode Deduzir Que é uma pesquisa No Brasil Porque ele não fez Nenhuma menção Nem deixou a gente Pensar nisso Então falso Vamos lá A demanda dos estudantes Por profissionais Da educação Se deve A necessidade Tanto de saúde Emocional Como de orientação Vocacional Olha pessoal Os jovens Está no segundo parágrafo Os jovens querem Profissionais de psicologia Na escola Tanto no apoio Para lidar com sentimentos Quanto para orientar Sobre o que venham A fazer no futuro Olha É possível É possível A letra B A letra B de bola Poderia ser marcada Vamos ver o restante Letra C Por tratar-se De uma pesquisa Feita tanto com alunos Do ensino fundamental Como do ensino médio Nada podemos inferir Sobre a necessidade De profissionais Da saúde mental Para aluno Da primeira infância Olha pessoal Eu não tenho Deixa eu ver aqui Vamos voltar o texto Ele fala que são Alunos Estudantes Dos ensinos Fundamental e médio E mostrou Que 64% Deles Consideram importante Ter psicólogo Na escola Para atendê-los Realmente ele só falou De ensino fundamental E médio E a questão Está dizendo o seguinte Por tratar-se De uma pesquisa Feita tanto com alunos Do ensino fundamental Como do ensino médio Nada podemos inferir Isto é deduzir Sobre a necessidade De profissionais De saúde mental Para alunos Da primeira infância Olha a letra C Também é possível Então olha a letra B É possível Letra C também Certo? Letra D Vamos lá O resultado da pesquisa Sustenta-se majoritariamente Na demanda de estudantes De escolas Da rede pública E divide-se igualmente Pela escuta De pessoas Do sexo feminino E do sexo masculino Ele fala que é Formada De meninas E se define De cor Parda Então ele disse Que a maioria É formada De meninas Ele já coloca aqui Igualmente Pela escuta De pessoas Do sexo feminino E masculino Mas ele cita Que é só Do sexo feminino Majoritariamente Letra E Então letra D Errada Sabemos pelo texto Que a pesquisa Não ouviu Estudantes da rede De ensino privado Por compreender Que a maior necessidade Já está falso Porque a maioria Foi de escola pública Mas ouviu sim Estudantes de ensino privado Então falso E ainda ele diz Que a maior necessidade Por auxílio psíquico Advém das pessoas Que não podem pagar Pelo ensino Nada a ver isso Viu Absurdo Resposta Poderia ser letra B E letra C Próxima questão Oitava Assinale a alternativa Que preencha Correta e respectivamente As lacunas O trecho a seguir Respeitando o sentido Pretendido pelo texto E a gramática Normativa Da língua Portuguesa Então vamos lá Seja no apoio Não Seja no apoio Para lidar com os sentimentos Seja para orientar Sobre o que Venham a fazer no futuro Poderia ser Seja E seja Mas letra A Eu já elimino Vamos ver letra B Seja no apoio Para lidar com os sentimentos Como para orientar Sobre o que Venham a fazer no futuro É possível A letra B Eu vou para A letra C Quissá no apoio Para lidar com os sentimentos Olha Quissá É um adverbo De dúvida Então não poderia ser encaixado Não Mas no apoio Para lidar com os sentimentos Mais para orientar Fica sem sentido Isso aí E da mesma forma A letra E Não faz sentido A resposta A letra B De bola Vamos lá Nona questão Leia o trecho Há uma preocupação Metafologicamente Uma preposição Então vamos lá Deixa eu ver aqui Uma preocupação Entre os alunos Verdade Não é verbo É a preposição Que está ligando a palavra Preocupação A palavra alunos Verdade Letra C A expressão Uma plataforma É composta Respectivamente Por um artigo Indefinido E um substantivo Então quando ele diz lá Deixa eu ver aqui Apoio no desenho O futuro deles Destaca a Tatiana Clix Diretora da Povir Uma plataforma Que produz conteúdos Sim É um artigo Indefinido Não é um numeral Ele não quis Indicar a quantidade Mas ele quis Deixar de forma Indefinida A palavra A palavra Plataforma E plataforma É um substantivo Sim É verdade Letra D Em Apoio a educadores A palavra A é uma preposição Verdade Também Não pode ser artigo Até porque Não acompanha Um substantivo Feminino E Para piorar A palavra educadores Está no plural E o A se manteve No singular Já que preposição É classe gramatical Invariável Letra E Em Que também esteve A palavra que É uma conjunção Vamos ver Quando ele diz lá Conteúdos De apoio A educadores Que também esteve A frente da pesquisa Ele fala de Tatiana A qual Também esteve A frente da pesquisa Esse que É um pronome Relativo Eu posso trocar Por a qual Já que ele está Fazendo referência A Tatiana Tatiana Clix Que também esteve A frente da pesquisa Certo? Então Resposta errada É a letra E Tudo bem? Questão 9 Resposta errada A letra E Vamos para a questão D Número 10 Bom A questão número 10 Está aqui em cima Traz o seguinte De acordo com as regras E concordância verbal E nominal Assinala a alternativa Correta Letra A As dificuldades socioemocionais Representam problemas Muito graves E presentes na vida De adolescentes De vários níveis sociais De vários níveis social Não, né? Sociais Então errado Letra B A presença de profissionais Na área de psicologia É uma reivindicação E direito dos jovens Que na rede de ensino Tem necessidade De apoio psicológico Se tem aí Deveria receber assento Circunflexo Está errada A letra B Lembrando que ele quer A resposta correta E qual é o problema? O gabarito dado Pela IBFC Foi a letra B A IBFC Como sempre errando Colocou aqui Gabarito Da décima Da décima Questão Letra B De bola Mas não é Vamos lá A necessidade De auxílio psicológico É a letra C, certo? A necessidade De auxílio psicológico Por meio da presença De profissionais Da área de saúde Mental Nas escolas Deve ser um fato Observado pelas autoridades A resposta é letra C Para a décima questão Então o gabarito Errado aí Colocado pela IBFC Vamos lá Letra D Os direitos Devem ser cumpridos Para que haja condições Saudáveis De convivência Entre os jovens Na idade escolar Letra E Os pais irresponsáveis Devem ficar atentos Com quem Os adolescentes Convivem No seu Cotidiano Convivem Então Única resposta Correta Letra C Então se você Marcou a letra C Acertou E tem que entrar Com recurso Para que a IBFC Mude esse gabarito Vamos lá Questão 11 Assinale a alternativa Em que todas as palavras Estão acentuadas Corretamente Açaí Correto Impar O acento é no I Música Correto Essencialmente não Essência tem Essencialmente não tem A sílaba tônica é Mem Então não posso acentuar Por ser paroxítona Terminada em E Caráter correto Neurônios Correto Necessário Correto Projeto não É paroxítona Terminada em O Não se acentua Específico Correto Despertam Errado Paroxítona Terminada em AM Não existe essa regra Na verdade Seria uma paroxítona Terminada em A Seguida de M No plural Não posso acentuar não Está falso Até É uma palavra Oxítona Terminada em E Está certo E médicos É uma palavra Proparoxítona Está certo Então errado Despertam Saúdam Correto Do verbo Saudar Privilégio Certo Herói Certo Resposta Da questão 11 Letra E Sem questionamento Vamos lá Leia com atenção A reportagem abaixo Para responder As questões Idose a 15 Hospitalização De adolescentes Por transtornos mentais Aumenta e preocupa Pediatras As internações Hospitalares De adolescentes Com idade De 10 A 14 Anos Motivados Por doenças Mentais E comportamentais Aumentaram 107% Nos últimos 10 Anos No sistema Único De saúde Registrando Quase 25 mil Casos No período Na faixa etária De 15 A 19 Anos Foram mais De 130 mil Internações Em uma década Segundo o levantamento Da Sociedade Brasileira De Pediatria Elaborado com base Em dados Do Ministério Da Saúde O aumento Das hospitalizações Muitas delas Motivadas Por quadros Graves De transtorno De humor Estresse E outras doenças Pode estar relacionado A um aumento Da incidência Da chamada Doença Do século 21 A depressão No entanto Os pediatras Não descartam A possibilidade Também De maior Procura Pela assistência Ou aperfeiçoamento Das notificações Bom Sobre a interpretação Do texto Assinada Alternativa Incorreta Olha A IBFC Realmente Ela não sabe O que está fazendo Em relação A interpretação E compreensão Porque ele fala De interpretação No enunciado Só que na letra A Ele já coloca Um ponto Que faz referência A compreensão Porque quando ele diz De acordo com o texto Já é compreensão Não é interpretação Então ela mistura tudo Confunde tudo Infelizmente IBFC sempre fazendo Algo errado Então olha De acordo com o texto Abre-se um novo campo De pesquisa Para os pediatras Que precisam fazer Uma nova formação Para compreender Esse novo fenômeno Olha No finalzinho Ele diz assim Olha Eu vou ler O texto Como um todo Para a gente retomar Que ele diz Hospitalização Levantamento Da sociedade brasileira Olha pessoal Em nenhum momento Do texto Porque quando ele fala De acordo com o texto Teria que ser No texto Então abre-se Ele diz aí De acordo com o texto Abre-se um novo campo De pesquisa Para os pediatras Que precisam fazer Uma nova formação Para compreender Esse novo fenômeno Ele não fala Isso no texto Então a letra A Está errada E a IBFC Colocou como Gabarito A letra A É a resposta Incorreta Então você tem Que marcar a letra A Vamos lá Letra B Segundo o levantamento Apontado Transtorno de humor E estresse São alguns dos motivos Das hospitalizações De adolescentes Sim, verdade Letra C Uma hipótese Para o aumento Do número De hospitalizações De adolescentes Por transtornos Mentais Pode ser A chamada Doença Do século XXI A depressão Verdade Com base em dados Do Ministério da Saúde Na faixa etária De 15 a 19 Foram mais de 130 mil internações Em uma década Vamos voltar aqui Olha Certo Na faixa etária De 15 a 19 Foram mais de 130 mil internações Em uma década Lembrando que O que ele está fazendo aqui Não é Interpretação Ele está fazendo Compreensão Certo A IBFC Como sempre Se perde Nesse processo De interpretação E compreensão Letra E A pesquisa Abrangeu Abrangeu Adolescentes Da faixa etária De 10 a 19 Vamos voltar Sim, verdade Porque ele diz aqui Olha Internações Internações De adolescentes Com idade De 10 a 14 anos Motivados por doenças mentais E comportamentais Aumentaram 107% Nos últimos 10 anos Registrando quase 25 mil casos Certo Então a pesquisa Realmente faz referência A adolescência de 10 a 19 anos Certo Então vamos aqui Para a próxima questão A resposta da 12 foi letra A Mesmo sendo uma questão mal formulada A gente disse que é letra A A sinala alternativa Que apresenta respectivamente Os sinônimos Das palavras motivadas E incidência Presentes no segundo parágrafo do texto Motivadas Vamos ver lá no texto Ele coloca lá Internações motivadas Por doenças mentais Seriam Causadas Resultadas Originadas Esperadas Animadas Olha Eu já elimino Letra D e letra E Nada a ver Esperadas e animadas Não Certo Causadas sim Resultadas Sim Originadas sim Eu vou agora Para a palavra incidência Vamos lá no texto Quando ele diz lá Olha Cadê Vamos ver Qual é a linha Vamos ver Então vamos ver Está na quinta linha Do segundo parágrafo Quando ele diz lá Estresse Estresse e outras doenças Pode estar relacionado A um aumento Da incidência Da chamada doença Do século Então incidência Seria Coincidência Não Já elimino Letra A Existência Não Não E Mas sim Letra C Acorrência Resultadas Também fica Bastante estranho Na letra B Então originadas E ocorrência Resposta Letra C Questão tranquila 14, vamos lá penúltima questão assinala alternativa em que de acordo com as regras em pontuação o título do texto está corretamente reescrito o aumento de hospitalização de adolescentes bom, já está errado, ele colocou de hospitalização entre vírgulas não pode, porque aumento de hospitalização é o complemento da palavra aumento, complemento nominal então eu não posso separar o complemento nominal do seu nome falso a hospitalização por transtornos mentais e adolescentes preocupa vírgula pediatras, não o verbo preocupar é um verbo transito direto pediatras é objeto direto eu não posso separar o verbo do seu complemento falso, letra C o aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais preocupa pediatras, ele acabou de separar o sujeito que vai de aumento até mentais do verbo também não pode errada a letra C vamos lá letra D de dado por transtornos mentais vírgula hospitalização de vírgula adolescentes vírgula preocupa bom, pessoal além de nós temos aí pontuação completamente fora da regra o texto ficou sem sentido então, falsa letra D e letra E o aumento da hospitalização por transtornos mentais de adolescentes preocupa pediatras agora sim resposta letra E 15 assinala alternativa em que o acento grave indicador de crase foi usado corretamente as informações fornecidas pelo ministério da saúde embasam as conclusões do texto olha, falso falso isso aí letra A as informações fornecidas pelo ministério da saúde embasam as conclusões do texto olha, falso na verdade porque as informações é o sujeito essa palavra é o sujeito do verbo embasar sujeito sujeito não pode trazer acento grave não pode trazer crase porque sujeito não admite preposição iniciando letra B o texto é embasado segundo as informações fornecidas pelo ministério da saúde olha pessoal não esse as aí é apenas um artigo segundo quem segundo as informações segundo é uma conjunção conformativa e conjunção não pede preposição então é só um artigo depois dessa conjunção o ministério da saúde embasou as informações fornecidas pelo texto o verbo embasar é verbo transito direto então não pode haver crase posteriormente em relação as informações do texto elas foram embasadas pelo ministério da saúde agora sim em relação a que? em relação as informações a palavra de informações é feminina vai admitir artigo na frente e a palavra a palavra informações admite artigo na frente e a palavra relação exigiu uma preposição a então letra D corretíssima letra E as conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas novamente ele colocou acento grave iniciando o sujeito da oração resposta letra D de dado vamos aqui ver se realmente foi isso que ele marcou foi marcou letra D então nada de questionamento para essa questão de número 15 essa foi a prova da EBSER 2020 espero que você tenha se dado bem você viu muito muitas dessas coisas aí em sala de aula comigo tá bom então grande abraço a todos e até a próxima então foi isso pessoal essa foi a resolução de questões infelizmente a IBFC tem os seus probleminhas entre com recurso para as questões aí que você acha que realmente cabem para as quais cabe recurso e claro espero que você tenha se dado muito bem nessa prova tudo bem então até a próxima próxima